Vamos lá gente, agora a gente vai conversar com o Cristiano Aborígene E eu conversei com ele achando que ele era uma mulher Galo vai cantar Não, não cantou Conversei com ele pensando que ele era uma mulher Galo cantou Pensando que ele era uma mulher, mas ele é um homem, tá gente? Cristiano Aborígene Garoto aí, ó, passou em 2019 aí pela Ricardo, Império Ricardense Isso Galo Passou em 2020 pela Rosas de Ouro E agora veio aí fazer parte aí da família Peixe Vagabundo na série do IESP, Carnaval Virtual É... Tá bom Galo É... Assinando aí a interpretação do samba desse ano E o garoto não tem muito o que falar Ah, 24 anos já foi aí Toda hora Toda hora Eu vou matar esse Galo Voltando, gente Não vou cortar não, vai ficar assim mesmo É... Corta aí na edição, Galo É... Carota aí 24 anos Já foi elogiado aí pelo amiguinho da Bejafô Eu promessa, assim, pros Carnavais Futuros Conta pra gente Cristiano Como foi? Qual é a diferença que você viu aí, já que você participou Eu vou botar o Galo pra fazer entrevista É... Qual é a diferença que você viu entre a série Carnaval Virtual Entre o virtual e entre as escolas de samba real Já que você aí sempre tá participando das duas? Bom, a diferença que eu vejo entre real e virtual É que, assim No real, né? Você tem um pouco... Fica um pouco mais nervoso, né? Que a galera tá toda ali te assistindo ali e tal A galera tá ali ovacionando Você se sente até um pouco mais motivado Que você vê a galera gritando ali e tal A escola, né? Cantando Como foi, né? No nosso desfile lá Agora esse ano Então é um pouco diferente No virtual É... Não que você não faça com prazer Com a mesma vontade Com a mesma gana Mas você só grava ali, né? E tudo mais Só o pessoal ali que tá envolvido ali Que tá assistindo O pessoal que tá gravando Fazendo vídeo Aí digamos que você canta um pouco mais relaxado Digamos assim Como eu disse, né? A seriedade é a mesma A vontade é a mesma O prazer é o mesmo Só que a diferença é essa mesmo Eu fico assim Um pouco mais tranquilo Né? É... Fazendo ali o virtual Que é só aquela gravação ali mesmo, né? Vai ficar só o áudio rolando lá Na hora do desfile Do que no real, né? Que no real Geralmente te dá aquele friozinho na barriga Por... É... Por ter bastante gente ali assistindo E tudo mais Aquela responsabilidade, né? Não que no virtual não tenha, né? Que eu fiz com o mesmo prazer Mesma vontade Mais ou menos isso É pouca coisa de... Diferente aí E a segunda pergunta é Para esse ano Qual é a sua expectativa Contra a gente Deve se dar esse galo Qual é a sua expectativa Para esse samba aí Que você está interpretando esse ano Pela Peixe Vagabundo Série Liesbe, tá? Gente, a gente está falando de Liesbe Vale mais uma vez Dessaltar isso, tá? Que a Peixe monopoliza Bota... Bota Broco Bota... É... É... Minicraft Ah, Minicraft Daqui a pouco a gente vai soltar aí um videozinho aí Do Lucas Carnavalesco Tá? Parabéns, tá Lucas? Primeira vitória da Peixe Vagabundo Pela Minicraft Foi arrebatador E vou dar um video aí Só pra fazer a apuração Bom, a expectativa está lá em cima, né? Espero que... É uma novidade, né? Pra mim, assim Que eu nunca tinha... É... Visto, né? Como é que funcionava, assim Mais ou menos O Carnaval Virtual E é bem legal Bem curioso Né? Então a expectativa está lá em cima, né? Pra que a gente faça um Um belíssimo desfile por lá também Né? Espero ter ajudado aí lá Com... Gravando o samba lá Com o meu amigo lá, o Alessandro É... Agradecer, né? Aproveitar pra agradecer Tiago Brito A Rogério Santos Giovânia Toda rapaziada aí Que escreveu o samba aí E a todos que participaram, né? Na verdade, né? Que choveu o samba lá E foi difícil aí pra galera Né? Conseguir aí É... Escolher, né? O samba Tanto que teve até que juntar, né? Que dois sambas se destacaram aí Dois sambas aí De... De amigos aí E eu fiquei feliz, né? Pela junção Acompanhei lá e tudo A gente deu uma ajeitadinha lá Outra lá e tal Então foi legal ter acompanhado E eu gostei muito de ter gravado, né? O samba lá Com a galera lá E bastante elogiado Então... Sinal que o trabalho foi bem feito Então a expectativa Tá lá no alto Tá lá no alto A gente só aguardar chegar a gosto aí E vamos ver o que que vai dar, né? Espero que o samba passe bem, né? Que a escola passe bem lá na Avenida Virtual Que a gente consiga aí Esse... Esse caneco aí Mais um, né? Que a gente ganhou aí No desfile do Minecraft aí Então a gente tá aguardando aí Agora esse caneco no virtual aí E quem sabe aí no real, né? Também, né? Caneco que a gente tanto almeja aí É... É isso aí Faltou, né? Faltou Acabou Pronto Aí, gente Não tem como não falar Tá vendo aqui, ó Imperatriz não pode nem se me dar um dinheiro aí Foi um dos enredos aí da Imperatriz Acho que tem uns 2, 3 anos Não sei Não vou saber precisar Porque eu tô muito caduca, gente A família Peixe Vagabundo Vem aqui se suavidarizar por meio desse vídeo E dá um abraço virtual Na família Pacheco Drummond E na família Imperatriz Ropoldinense Tá, gente? O patriarca da família Imperatriz faleceu Luiz Fernando Pacheco Drummond O grande Luizinho Drummond Faleceu em decorrência aí de... Como é que se fala? De problemas de AVC, enfim Coisas aí de doença que assola a humanidade Assola todo mundo que tem carne E como a gente tem carne E a gente não fica vendo A gente vira semente Ele virou uma semente aí muito próspera Deixou uma escola de samba Feroz Voraz Mas campeã na década de 90 Campeã no passado aí Com o Leandro Vieira Que fez aí uma reedição aí maravilhosa Do Carnaval de Lamartine Babo E a única coisa que a gente tem a dizer Vamos manter a memória desse patriarca do Carnaval Carioca Porque o cara foi um dos másters aí do Carnaval E... Enfim Tá no céu, tá lá junto O Joãozinho, o Fernando Pompona Tá evoluando aí de um monte Inclusive do Lamartine Babo Que foi aí Enredo campeão Da Imperatriz A família Peixe vagabundo Acadêmicos do Peixe Né? Que a gente tem essa diferença de time Mas a gente vai responder isso depois Aí no próximo vídeo É... Se solidariza Desse momento tão triste Mas vale lembrar, gente Ele... O luto vai persistir A saudade vai sempre existir Mas o que vai ficar É a folia e a alegria Que era o que ele pregava Que senão ele não seria O patriarca da família Imperatriz Né? O patriarca de uma escola de samba Que é o que... Que é um veículo que leva É... Alegria pra todo mundo Então Eu não podia deixar de fazer Essa pequena homenagem, né? Já que eu fui ali Criado ali no Caxambi E volte-me a fugir ali Pra professor Laceco Poder fazer Assistir os desfiles Ensaios Enfim Tudo que rolava ali Né? Pra família Imperatriz De Alcordimense Luta em ramos Luta no nosso coração Mas felicidade sempre Porque é isso que ele ia querer da gente Beijo E a... Pra finalizar Esse tudo aí A gente Tá fazendo um serviço De atendimento ao componente Você aí na plataforma Twitter Que tiver alguma pergunta pra fazer Manda pra gente Que eu vou responder Ó Eu tô respondendo Gula Tô fazendo jogo de gusos Tô fazendo cartas A gente resolve problemas espirituais Problemas sexuais Entre outros problemas A gente tá fazendo até mecânica Hidráulica Troca de piso Qualquer coisa aí Tá? Manda pergunta Que a gente responde Tá bom? Serviço de atendimento Ao componente da Peixe Vagabundo Tá sendo ativado na próxima semana Manda sua pergunta no Twitter E siga Compartilha Dá like É... Enfim Bota essa merda aí Pra bombar nesse caralho aí Que eu não fico botando Brase uma hora dessa Um calor do cão À toa, né gente? Me poupe, né? E aí Eu falei isso no outro vídeo No outro vídeo não No esse mesmo vídeo É que eu tô meio perdida ainda Tá, gente? Mas eu vou me situar Beijo Tchau